Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho 97, 98, 99 e 100, prontos ou não, aqui vou eu Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não, achei! Peguei, peguei, não! Peguei, ganhei! Galerinha vocês não tem noção do que que eu vou fazer, no vídeo de hoje a gente acabou de bater 50 mil inscritos E eu vou fazer uma coisa muito especial pra comemorar esses 50 mil inscritos Vocês estão vendo aqui embaixo que tem um monte de TNT nos meus pés né, mas isso não é o máximo de TNT que tem nesse mundo Olha isso daqui Nossa! É uma bola gigante de TNT e tem exatamente 50 mil TNTs aqui E galera, isso é muita coisa e é o número de inscritos que eu tenho no meu canal Então eu vou explodir essas 50 mil TNTs Eu sei que vai travar todo o meu computador e eu até abri esse Minecraft aqui todo diferente Que mostra os FPS, tudo louco aqui Porque eu coloquei o máximo pra tirar o lag do vídeo Não sei se vai travar, ou certeza que vai travar o meu PC De certeza que tá travando já, os FPS tá muito baixo Mas quando eu for explodir eu vou colocar a renderização aqui ó No mínimo, tudo no mínimo Vai ficar feio, só que pelo menos vai dar pra explodir esse negócio Eu acho né, porque eu tenho certeza que o meu PC vai explodir Mas vamos aqui no inventário e vamos pegar uma coisa aqui pra acender as TNTs E galera, muito obrigado mesmo por todo mundo que se inscreveu Se você não for inscrito, se inscreve pra ver mais loucuras como essa aqui E galera, muito obrigado por você que já é inscrito e faz parte da família dos Pixelzinhos E galera, muito obrigado mesmo A gente conseguiu a melhor meta do canal Que é 50 mil inscritos Deixa eu tirar essa chuva Porque essa chuva vai atrapalhar, vai dar mais lag ainda Então galerinha, agora eu vou explodir essas TNTs Eu tenho certeza que o meu computador vai explodir ou vai fechar o Minecraft Então vamos testar né, vamos fazer isso daqui Eu tenho que primeiro diminuir aqui Eu vou deixar tudo no off Aqui tudo no off Aqui ó, deixa só esse daqui ativado E pronto, tá tudo no off E ainda tá baixo FPS Porque essa TNT é tão grande que demora pra carregar É tão grande assim meu É muito grande essa TNT Deixa eu deixar, aqui tá off também Tá, então agora chegou a hora galerinha Vamos explodir essa TNT É porque essa bola gigante de TNT Porque eu quero comemorar os meus 50 mil inscritos E vamos explodir ela bem aqui de baixo Eu acho Deixa eu ver Olha galera, eu acho que eu vou explodir ela aqui de cima Porque, sei lá Eu acho que eu quero ver ela explodindo bem aqui de cima E galerinha, mais uma vez Eu quero agradecer vocês Pela essa meta de 50 mil inscritos Então eu vou explodir esse negócio Então conte comigo É um, é dois, é três E galerinha, se você não for inscrito Se inscreve Deixa o like galerinha Deixa o like porque esse negócio merece E eu tô enrolando muito Porque eu tô com medo do meu PC explodir Ah, eu acho que tenho certeza que vai fechar o Minecraft Mas depois eu vou mostrar o resultado pra vocês Tá galerinha? Eu vou esperar tudo destravar E eu mostro sim O resultado dessa explosão Pera Ixi Pera Deu errado Ih, deu errado Calma galera Calma Pera Ah, consegui aqui Consegui aqui Ah tá Não dá pra colocar bloco aqui em cima Porque aqui é o máximo Depois aqui em cima É, é o máximo Caraca Ela vai até o máximo que pode De TNT Então Sendo assim 50 mil inscritos Ai meu Deus Nossa Caraca Travou Nossa Travou galerinha Travou Travou Meu Deus Olha os FPS 30 FPS Caraca Tá travado Galerinha Eu vou acelerar o vídeo Provavelmente E vou voltar Só quando destravar Esse daqui Nossa Eu vou deixar rolando aqui Eu vou voltar Só quando esse negócio Destravar galerinha Galerinha Infelizmente Tivemos um grande Problema O meu Minecraft Crachou E não salvou nada Quando entrei Olha aqui A bola Tá toda de volta Aqui no meu Minecraft Sim Ela não explodiu É sim Galerinha Não deu pra explodir O meu PC Não aguenta 50 mil TNTs Então quer dizer Que o meu PC Não aguenta O tanto de inscritos Que a gente tem O tanto de pixelzinhos Vocês são muito Fortes mesmo Mas galerinha Muito obrigado Por que você Tenha assistido Até aqui Se inscreve no canal Se você não for inscrito Muito obrigado Pelos 50 mil inscritos Até a próxima E fui 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 Tchau, tchau.